Agora, a Adriana Sammartini, porque antes dela fazer o show, ela vai responder umas perguntas. Adriana Sammartini, como você nunca viu, uma salva de palmas pra Adriana, gente. Obrigado. Tudo bem, Adriana? Oi, Luciana, tudo ótimo. E você? Boa tarde, pessoal. Gente, primeira vez da Adriana no Noivo Música, então é uma honra te receber. A gente tá super feliz. Obrigada. E antes de te ouvir cantando, a gente queria bater um papinho rápido, aquele rios que a gente tá gravando aqui. Jóia. Então, a primeira curiosidade que todo mundo tem é você ter uma imagem ligada ao axé, né? Você construiu uma carreira assim. Mas, Adriana, ela toca só axé, música baiana? Essa é a pergunta que eu mais respondo, gente. Como eu fui batizada no Carnaval de Salvador, no ano de 2015, pelo Durval Leles e o Asa de Águia, e eu desenvolvi uma relação muito próxima com as bandas da Bahia, a Bahia faz parte do meu DNA de cantora. Até porque, se eu sou cantora hoje, muito é por esse lado folião. Porém, eu sou brasiliense. Brasília é mistura. Filha de carioca e mineira. Cresci ouvindo meu pai tocando Tom Jobim e Bossa Nova em casa. Nosso repertório é um mix. E o meu primeiro projeto semanal, como o Adriana Sammartini, foi no Bierfest, lá no Pontão. Eu faço muita festa de Réveillon. E nisso veio o espaço pra cantar em casamento. Essas são festas, e o Bierfest é uma casa que tem várias faixas etárias presentes ali. Então, se o artista não souber cantar pra todo mundo, ele não tá preparado pra fazer um show. Independente de ser em festa de casamento ou onde ele estiver, o artista tem que estar preparado pra cantar pra todo tipo de público. Então, no show da Sammartini, você pode esperar o Axé da Bahia, mas pode esperar também a Galinha Pintadinha, se tiver criança. Porque a gente é versátil. Pode esperar também, se quiser, o samba, a gente faz. O piseiro tá em alta, né, gente? Você quer bombar a pista? É o piseiro. Se quiser um pop rock, a gente tem Lulu Santos, tem Fábio Júnior, tem Tim Maia. Enfim, o repertório é um mix. É um pouco da identidade, eu acho, da nossa cidade. A mistura é uma tendência, e a mistura é uma identidade de Brasília, e eu, como boa brasiliense, adoro misturar. Antes da gente sentir um gostinho dessa versatilidade aqui, uma dica pros noivos, né? Faz diferença a música ao vivo no casamento, esses que ficam em dúvida? O que você tem a dizer pra eles? Noivos e noivas, primeira coisa que eu quero dizer, a gente tá no mesmo barco, porque eu fiquei noiva no passado. Então, eu tô sentindo toda a angústia que vocês estão sentindo com lista de casamento, aonde vai ser, como vai ser. A gente quer o melhor, né? E a gente fica nessa ansiedade. Mas uma coisa que eu posso dizer pra vocês, a música, ela tem o dom de transformar qualquer ambiente. Em casa, se você tá num almoço de família e bota uma música, não fica diferente? Gente, na festa de casamento não tem como ser de outra forma. Se você tiver uma música ao vivo, vai ter outra energia, o ambiente vai ser transformado. O DJ é peça fundamental, mas você quer dar um plus na festa, com certeza a música ao vivo vai te ajudar a dar esse plus. E em Brasília, se a gente for olhar, acho que 90% das festas, né Pedro, contam com banda, porque as pessoas entenderam isso. E eu, graças a Deus, virei casamenteira, adoro cantar em festa de casamento, todo mundo tá muito feliz, né? Tá todo mundo muito feliz na festa de casamento. Então, é um momento da família, das famílias, é muito gostoso. Eu amo, é um privilégio. O Pedro veio aqui aproximar a gente pra sair no vídeo, mas na verdade... Tá cabendo o reels, tá cabendo o celular em pé. Na verdade, agora a gente vai se afastar, porque o palco é todo dela. Sim, mas nós estamos aqui pra agradecer a Adriana Samartini, que é o primeiro Noivo Música que ela faz com a gente. Agradecer tanto ela quanto a banda, a produção, por terem topado com a gente esse Noivo Música de Verão. Acho que tanto ela quanto o Cavanho, o nosso duo, eles estão dando o tom dessa edição, que é um tom alegre e festivo, né? Voltado pra essa música de dança mesmo, de balada, de festa. De pista de dança cheia. De pista de dança cheia. E a gente espera vocês aqui, porque a gente vai ter também, além da Adriana, mais conversas e tudo, e os sorteios. Em breve, o sorteio da Adriana também, que ela vai falar com a gente. E logo depois, é um show curto, tá gente? É uma degustação musical de 45 minutos, 50 minutos. A Adriana vai estar aqui do lado, tirando foto com vocês e conversando com as noivas, tirando as dúvidas também. Tá bom? E assinando contratos, porque eu também preciso casar, gente! Sim, que agora ela é noiva também. Tamo junto! E ela não tem cerimonial, pelo que eu vi, parece. Como é? Cerimonial. Não, não tenho nada. Eu tenho noivo, tô bem já, né? Noivos e noivas. É, o noivo é o principal. Já foi bastante coisa. Adriana, o palco é seu, muito obrigada. Obrigada pelo convite, vocês não precisam ficar sentados agora, aliás, eu acho que vocês não vão conseguir. Fiquem à vontade, mas se quiser ficar em pé, vai ser mais gostoso. Obrigada a você, viu? Vamos começar? Vamos começar? E aí, vamos começar?